Você acha que tem tudo Entrega tua vida, Jesus, cremo, mas ele fará Você tá vivendo uma vida de ilusão Tá enganando o seu pobre coração Tá achando que tem tudo é ter dinheiro Ter fama, seguidores no Instagram Não adianta ter carro de luxo Ter influência no alto escalão Se não tiver Jesus, meu amigo Você será mais um na multidão Mas eu te digo Se entregue a Cristo, meu irmão Ele quer ser teu amigo Vai ser luz da escuridão Você acha que tem tudo Mas você não tem nada Se não tiver Jesus, vai nadar, vai nadar E morrer na praia Agora quer ter tudo E nada te faltará Entrega tua vida, Jesus, cremo, mas ele fará Você acha que tem tudo Mas você não tem nada Se não tiver Jesus, vai nadar, vai nadar E morrer na praia Agora quer ter tudo E nada te faltará Entrega, entrega Joga a mãozinha lá em cima Comigo, vai Em nome de toda Você tá vivendo uma vida de ilusão Tá enganando o seu pobre Tá achando que ter tudo é ter dinheiro Ter fama, seguidores no Instagram Não adianta ter carro de luxo Ter influência no alto escalão Se não tiver Jesus, meu amigo Você será mais um Na multidão Mas eu te digo Aceite a Cristo, meu irmão Ele quer ser teu amigo Vai ser luz na escuridão Você acha que tem tudo Mas você não tem nada Se não tiver Jesus, vai nadar, vai nadar E morrer na praia Agora quer ter tudo E nada te faltará Entrega tua vida, Jesus, cremo, mas ele fará Você acha que tem tudo Mas você não tem nada Se não tiver Jesus, vai nadar, vai nadar E morrer na praia Agora quer ter tudo E nada te faltará Entrega tua vida, Jesus, cremo, mas ele fará Você acha que tem tudo Mas você não tem nada Agora quer ter tudo E nada te faltará Entrega tua vida, Jesus, cremo, mas ele fará Você acha que tem tudo Mas você não tem nada Se não tiver Jesus, vai nadar, vai nadar E morrer na praia Agora quer ter tudo E nada te faltará Entrega tua vida, Jesus, cremo, mas ele fará Joga a mão, joga a mão Joga a mão, joga a mão Ele quer ser teu amigo Vai ser luz na escuridão Você acha que tem tudo Mas você não tem nada Se não tiver Jesus, vai nadar, vai nadar E morrer na praia Agora quer ter tudo E nada te faltará